Vocês têm que, tipo, passar 700 puzzles antes de poderem dar a save. Ainda por cima eu agora tenho que trocar os fitizes, portanto vamos ter o expeliar-nos no caralho. Eu estou bem frustrado com este jogo, meu. Tipo, isto já não me está a dar prazer nenhum. Foda-se, meu. Era suposto ser, tipo, uma visita, tipo, ah, nostalgia e o caralho. Mas estava a ser muito frustrante, meu. Eles podiam, tipo, tudo bem, querem pôr vários puzzles seguidos. Ótimo, punham save points entre alguns dos puzzles. Hoje em dia, eu sei que, tipo, isso também é uma cena, uma mariquice, quase, não é? Tipo, hoje em dia, ui, é save point em todo lado, não sei o quê. Que é pra, tipo, aí as meninas não se foderem, não é? Ok, fantasma, foda-se. E eu percebo isso, ok? Tipo, eu percebo. Tudo bem. Mas, opá, foda-se, tipo, não pode ser nem 8 nem 80, certo? Quer dizer, um gajo tem que ter save points eventualmente. Eu estou há uma hora a gravar, tive save points, algo que eu já não me lembro quando. Mas eu sinto que estou, que esta hora toda, apesar de eu saber que estes puzzles não foram a hora toda. E eu sei, ui, 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 ui. Pronto, tudo bem, os... Os fantasmas, um bocado assustador. Esta parte dos fantasmas é um bocado assustadora. Não porque eu tenho medo de fantasmas, mas porque... E agora, claro que tenho que vir livres. Claro, sim, claro. Felizmente eu ando cada vez melhor a desviarmos... E agora eu tenho que equipar o Expellearmos. Ok, eu vou... O Y aqui assim, exatamente. Não, f***, porque eu estou a f***-me, meu? Não, eu fiz o counter. Ok, por favor. Oh meu Deus, não. Por um, por um. Não, o que? Ok. Bem, ele perdeu. Eu também perdi, mas ele perdeu primeiro, portanto, está legito. Vamos embora. É por esta porta, não é? Espera aí. É se posso fazer alguma coisa com o corpo dele? Não? Eu perdi, tecnicamente, eu também perdi. Mas... Opa, whatever. Estão a cagar já. As vezes eu f***-me duelos de merda assim agora. Eu não sei o que é que ele está a fazer acordado. Opa, professores, pelo amor de Deus, tipo, vocês deviam ter um bocado mais. Chete, outro puzzle, meu. Eu não acredito, meu. Se eu tiver que fazer outro puzzle, vão-me passar. Oh my God, meu. Estou-me... O que é isto, meu? O que é que é isso que eu estou a fazer? Ok, tenho que empurrar aquilo... Isto. Para ali, não é? Tenho que empurrar para ali, para aquele sítio. Posso... Não, não posso mover na diagonal sequer. Penso que seja para ali. Eu vou presumir que sim. Ah, mas também posso empurrar para ali. F***-me, meu. Como é que eu sei qual é o... Eu estou... Isto é... Eu tenho que fazer sessões um bocado mais pequenas. Ou então o jogo devia ter save points em mais sítios, não é? Ou então eu tenho que arranjar maneira de fazer tipo save state e load state neste emulador, mas eu presumo que isso não seja algo que eu possa fazer. Não sei, se calhar posso, mas... Ok, a câmara ficou assim presa porquê, ok. Pensei que fosse tipo livros. Oh oh, cuidado. E agora flipendo ali. Tudo bem. Tenho que... Ok, pronto. Onde é que isto é um puzzle que... Estão a ver? Agora tenho que arrastar a caixa para ali. Partir aquela cena com o meu feitiço das cenas. O B. E depois já abri a porta. E onde é que isso foi um feitiço que realmente... Um puzzle que realmente foi tipo... Uau! Isto foi realmente complicado, não é? Please. Consegues saltar? Nope. Tenho que estar encostadinho à parede. Senão não dá. Então agarra na puta do... Ok. Let's go. Sol, sol, please. Vamos lá partir esta merda já. Por favor. Rápido. Harry Potter. Eu só queria tipo levantar-me um bocado porque dói-me um rabo. Eu podia fazer isso também, não é? Quer dizer, por amor de Deus. Vocês os aguentam, sério. Tipo eu... Um gajo levanta-se um bocado. É assim que estou a fazer uma live stream quase. Estou... Que por acaso as pessoas já disseram que eu... Ah, fazem uma live stream, Silvio. Eu sei. Eu eventualmente hei-te fazer. Eu pelo menos gostava de fazer. Mas ao mesmo tempo tenho preguiça. Onde é que eu estou? Ok, peraí. Isto é promissor. Isto é promissor. Talvez eu esteja perto de... Dermi. Ei, estou na biblioteca. Eu não acredito. Quer dizer, é bom. Eu sei como ir da biblioteca. Não. Não. Não, não. Não, não. Onde é que eu estou? Não, não está nada. Não está nada. Estou a ir embora ou estou a voltar para dentro da biblioteca? Já, eu estou a voltar para dentro da biblioteca. Foda-se. Ok, tinha que ir para o outro lado. Agora, como é que eu sei para que lado é que tenho que ir? Estão a perceber? Estão a perceber como este jogo é estúpido? Eu não sei. Eu tive que apostar. Não dá para ver a câmera. Não dá para ver. Tipo, se fosse como no Metal Gear. O Metal Gear é tão bom a fazer estas cenas. De stealth. E o Harry... Também eu estou aqui a exigir do Harry Potter o Metal Gear. Se um bocado otário, não é? Ok, vamos lá, tipo, ir mesmo à pressa. Não é nada. Não viste nada. Ok, eu tenho que presumir que a porta para onde eu quero ir é a pequenininha. Eu tinha de saber isso. Que é a pequenininha, não a grande. Pronto. Realmente eu devia lembrar-me que é para uma pequenina com gás dentro. Deixa-me em paz, Libra. Deixa-me em paz. Ok, deixa-me em paz. Ok, nice. Agora, é só subir. É só ir entregar a puta do Libra à Hermione. E eu vou fazer isso. Mas a cena é que eu sei que há um save point antes. Portanto, eu vou fazer save. Vou entregar à Hermione. E depois vou parar de gravar. Vou já fazer save agora. Porque, tipo, tenho muito medo que isto de repente... Sei lá, isto ainda não crashou. Nunca nenhuma vez... Oh, espera aí. Ah, eu fiz no. Ah, pois. Ah, já me ia lixar. Vamos agora. É que estes fantasmas também nos magoam. Não é só os de Slytherin. Porque lá daquela vez, lembram-se que eu fiz um vídeo. Estava a gravar e o fantasma de Slytherin era o barão. Ou o caralho e magoou-me. Não, estes... Todos os fantasmas magoam. Porque aparentemente todos os fantasmas no Harry Potter são maus. Ora bem. Onde é que está a Hermione mesmo? Pá, a Hermione, juro. Teu update. Toma, Hermione. Ah, 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 ah. Não foi nada fácil, realmente. Ah, mas ele só se queixa da parte do gajo de Slytherin estar lá. Ok. Já, essa foi a parte mais difícil, realmente. Para a próxima vais tu, ok, Hermione? Filha da puta, meu Deus. Uh-huh. Rowena Ravenclaw. Helga Hufflepuff. Salazar Slytherin. Jesus, o meu telemóvel está a piscar de caralho. Perdão, amigos. Porcos de merda. Por amor de Deus. Ok, Hermione. Eu não quero saber, mas eu só quero parar de gravar agora. Mas eu já já não me interessa, meu. Sim, eu... Claro. E eu também acho. Foda-se. Morto aos os que não são puros malhos, por amor a Deus. Ha, estou a brincar, amigos. Eu sou... Sou... All about os mágicos que não são mágicos. Ok. Ok, posso passar... Isto devia dar para passar à frente, juro. Eu era um tipo, um homem tão feliz que desse para passar à frente das Catecines. Sim, Hermione, eu também. Uh-huh. Claro. Claro, anleixo da horror, pois. Será que é uma serpente gigante? Não, não pode. Chamada Basilisco. Basilisco? Basilisco? Eu não... Já não me lembro como é que se pronuncia. Pure blood, mod blood. Godstorff. Hallow there, Govna... Doctor Who. Peter Capaldi. Slytherin. E o Harry Potter também fala serpenteza, ô caralho. E eu carrei outra vez no botão que não devia, mas que aparentemente não estragou nada, portanto. E se eu pusesse neste botão que eu carrego sem querer o botão de parar e começar a gravar no action? Era muito giro, não era? Como é que eles vão dormir, meu? Eu passei tanto tempo fora que isto parece que passou a noite toda, meu. Foda-se. Chegares um para cá mais três da manhã. E agora? Posso acabar o meu dia? Graças a Deus. Mas o que é que eu vou fazer? Não vou acabar o meu dia. Vou fazer save. Será que dá para fazer save aqui? Eu acho que... Man... Eu vou fazer save outra vez ali fora. E depois acaba o meu dia na próxima gravação. Porque eu não sei onde é que há outro save point. Devia haver um dentro do meu quarto. Não acham? Mas acho que não há. A maneira de fazer save é mesmo no sétimo andar, mas é aqui, numa maneira mesmo parva. Eu podia ter acabado o dia, mas depois sei que eu tinha que passar por outra cutscene antes de fazer save. Portanto, vou fazer save aqui agora, outra vez. Porque não quero ver outra vez a puta da cutscene. E vou agradecer imenso a todos por terem visto. Obrigado mesmo muito por terem visto. Lá está, duas vezes. Não se esqueçam de deixar como um like, subscribe. Peço-me desculpa por... Por nada, caralho. Este jogo é uma merda. Foda-se. E vejo-vos no próximo episódio. Vídeos. Vídeos são. Tchau.